O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperaves. Então, Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão chegar, encontrar agindo assim, em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a abrigar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes, a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos tempo para mudarmos? Sim ou não? O Senhor tem pressa que nós possamos nos converter. E o primeiro, a primeira atitude do cristão e da cristã é abandonar o pecado, sair dessa escravidão. Ao abandonarmos, devemos então confiar toda a nossa vida à vontade de Deus, inteiramente. À medida que nós confiamos a nossa vida à vontade de Deus, participamos então da construção do reino. E nessa construção do reino, eu e você somos responsáveis para que todos, mas todos, conheçam Deus. Todos têm um encontro com Deus. Deus antecipa ou-se já no seu encontro a cada um de nós. Agora é preciso que eu e você nos responsabilizemos também e possamos corroborar nessa construção do reino. A sabedoria de Deus em nós nos coloca como pessoas responsáveis nesta construção. Por isso, nós devemos então levarmos a sério a nossa missão. Nós não sabemos a hora e nenhum momento que o Senhor virá. Mas eu e você, como cristão, como cristã, aqueles que ainda não são, que é o meu testemunho, seu testemunho, é o exemplo daquilo ao qual nós servimos, possam então ter esse encontro com Deus também. E um dia, quando chegar a nossa hora, nós participarmos do banquete que está reservado a mim e a você. Que não façamos parte do grupo dos infiéis, mas façamos parte do grupo dos cristãos, católicos, católicas de verdade, que dá testemunho de uma vida reta em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.